Ah, quer o meu poder! Ah, quer o meu poder! Ah, quer o meu poder! Calma, Luke, meu filho. Olha, você já já vai conseguir descobrir qual é o seu poder. Ah, eu quero agora! Meu filho, tudo tem o seu tempo. Você precisa treinar. Eu quero ser forte. Mas a aventureira rosa já tem a força. Eu quero a coragem! Esse já é o meu poder! Luke, o que você está fazendo? Quer que o seu poder seja igual de um zumbi? Agora você tem o poder do sono? Até que eu gosto desse poder. Irmão, precisamos da sua ajuda. A aventureira roxa e o aventureiro branco viraram estátuas de pedra. Como assim? Mãe, eu não sei direito! Vem, irmão! E vem também, Luke! E aí, eu acho! Então é verdade A aventureira roxa e o aventureiro branco Viraram pedra mesmo E agora papai O que ele vai fazer? Tem alguma coisa muito estranha Quem fez isso? Bom Pelo que eu sei O único poder que faz as pessoas virarem pedra É o poder da medusa Quem é a sua papai? Eu vou mostrar pra você, Luke E pra você, Gi Quem é a medusa? Me acompanhem Irmão Você não tá esquecendo de nada, não? Ah sim, é Eu já tava esquecendo Da aventureira roxa e do aventureiro branco Olha, Gi Aqui tá a poção da reversão A poção da reversão Que o aventureiro verde criou Sempre ajuda a gente Aventureira roxa Aventureira roxa Aventureira roxa Aventureira roxa Descansem Descansem Vocês merecem Vem, Gi Vem, Luke Eu vou mostrar pra vocês Quem é a medusa Então, você conseguiu mesmo derrotar os aventureiros? Sim Aventureiro branco e aventureira roxa viraram pedra Eu só acredito vendo Tira essa venda dos seus olhos E verá o meu poder Eu tirar a venda dos meus olhos É claro que não Eu não sou besta Mas eu sei quem pode me ajudar Vampir Vampir Que quer? Que quer? Ai, vem aqui Vai, vem aqui Mandinha, Mandinha Me chamou? Ai, chamei Vampir Ai, eu preciso de um favorzinho Ah, sim, claro, claro É, coisinha de amigos Vampir Por favor Olhe nos olhos da medusa Cadê? Cadê? Medusa? Cadê a medusa? Vampir 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 Ele virou pedra Pedrinha Finalmente Eu tenho um poder Que os aventureiros Não conseguem vencer Ei O poder é meu Prontinho, aventureiros Encontrei várias fotos Da medusa Para vocês verem Olha só A medusa é muito feliz Então se alguém olhar Nos olhos da medusa Vai virar uma pedra Para sempre Exatamente E a única forma De vencer uma medusa É não olhando Para ela Entenderam? Luke, meu filho Olha Você não precisa ter medo Da medusa Eu prometo Que sempre vou cuidar De você Te amo Te amo Oh, vocês são tão fofinhos Pai, vamos levar Para matar a vida Boa ideia, meu filho Por isso que você é o aprendiz Do aventureiro azul Como é que vocês vão me vencer De olhos Vendados A gente vai mostrar Para você, medusa Atacar Eu sou o aventureiro azul E eu tenho A coragem Toma isso E isso E mais isso E esse aqui Toma isso, medusa Isso Isso Luque, aprendiz De aventureiro azul Os seus tiros Estão todos errados Essa não Acho que não foi Uma boa ideia Eu não estou enxergando nada Está tudo escuro Agora é a minha vez De atacar Oh, não Mas ele vai morrer? Ai Não, meu filho Eu prometi para você Que eu sempre vou cuidar De você Nenhuma coisa de ruim Vai acontecer com você Luque Já chega Está na hora De acabar com essa medusa Não tira a sua venda Você vai virar Uma pedra Agora está na sua vez De virar pedra Aventureiro azul Não Não Sai Não Tira Não Tira A minha venda Não 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 Não, papai Aaaaaaah 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 Escuta a boca Barra com você Aaaaaaah Eu sou bendita E amendo Eu tenho fogo Mas Como vocês derrotaram a medusa E que poder foi esse Eu Eu não sei Foi eu, papai Foi eu, papai Luque Então finalmente descobrimos o seu poder Você tem o fogo Aventureiro azul Você quer que eu acredite Que essa criança Que é apenas um aprendiz Aventureiro Derrotou a medusa Aventureira azul Aventureira azul Aventureira azul Aventureira azul Prontinho Agora com esse balde Ninguém mais vai virar pedra Olhando pra você Vamos ter que usar a poção da reversão Nela também Poxa, Luque Eu queria tanto ver como é o seu poder Ei, Luque Vai ver o seu poder só aparece quando estamos em perigo E é por isso que eu falo que você precisa treinar Pra aprender a controlar os seus poderes Irmão O que aconteceu com a medusa no final? Bom Digamos que ela está feliz com os passarinhos Piu, piu Piu, piu Piu, piu Piu, piu Piu, piu Piu, piu Como assim? Basicamente Eu fiz a medusa Se olhar no espelho Então ela virou pedra Ela agora é uma estátua Ai, eu não acredito que esse aventureira azul Aprendente aventureira azul Conseguiu fazer isso Comigo Você assistiu Lucas Tum Agora se inscreve no canal Lucas Tum E mostra o Lucas Tum para os seus amigos e amigas Aqui você pode viver o seu sonho Aqui você pode viver o seu sonho